Oh! 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 Quando é bom saber que você está aqui comigo, juntinho de mim, saber que a gente tem uma amiga, um amigo, sempre emperto assim. A gente sente o coração mais lentinho E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Na pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Como é bom saber que você está aqui comigo Juntinho de mim, saber que a gente tem uma amiga Um amigo, sempre me perdoar sim A gente sente o coração mais lentinho E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Na pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você Amo você, gosto tanto de você Na pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh